Por que mulher se envolve com bandido? Tenta pra bandidão, aqui é o crime, ostentação 5, 7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes PR joga K10, os cria joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes Vem! As faixas rosas por eles tão envolvidos As faixas rosas por eles tão envolvidos É criminoso o DJ de bandido É criminoso o DJ das piranhas É criminoso o DJ de bandido É criminoso o DJ das piranhas Pai, 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 pai Bandido não é band-aid O crime não é o creme Bala nos traficantes no X9 e querosene As piranhas me amam Daquele jeitão Eu boto a pistola pro Altela e jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro Altela e jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro Altela e jogo o bundão no chão A mulher, a mulher gosta Do bandido, do homem bandido Gabriel vem, gostosinho Vem, Gabriel, me socando Eu boto a pistola pro Altela e jogo o bundão no chão